Eu sou como um bom vinho Vamos ver aí como é que vai ser aqui Não, acho que eu não joguei nesse mapa aqui O único que eu joguei foi no mapa lá do tutorial Até agora Vamos ver como é que é, né? Não sei os pontos desse mapa, nem nada E vamos lá Vamos ver como é que a gente vai sair aqui E eu vou me sair péssimo, cara Sério, tenho certeza Porque eu não sei nada desse mapa aqui Não sei os pontos positivos, negativos dele Da onde que vem gente, da onde que não vem O cara já deixou uma parada ali Eita, aqui não tem saída não Ó, já tem nego lá Será que vai vir gente desse lado aqui? Caraca, o mapa é muito aberto, velho Nossa Muito aberto esse mapa Vamos ver se a gente acha alguém, né? Os caras estão pra lá Vamos passar aqui Eita, ele não sobe aqui não? Eita, não sobe não Nossa, ele escorregando Tá, beleza Ele não sobe ali Sobe aqui, será? Ah, aqui sobe Caramba, cara Me prendi sem querer ali, tá ligado? Tem um cara com o microfone ligado aí na partida Vai, sobe isso, sobe isso ali Aí, matei Show Vamos lá Por enquanto, tô indo bem Quer dizer, mais ou menos, né? Só matei um Ó, tem um cara ali, ó É, boa Isso É isso aí, mano É nóis Tem ninguém pra cá Tem nego pra cá Estão atirando ali, velho Opa Tem alguém por aqui Aê, boa Será que dá pra salvar aqui o amiguinho? Ah, dá Ó que da hora Não sabia também disso não Aí sim Batei três já, velho Vamos subir aqui Tem ninguém aqui Beleza Beleza, vamo lá Cara, tá muito bom, cara Bom de play, muito foda Eita, rapaz Morre aí, seu trouxa É isso aí, rapaz Eita, rapaz Um cara ali atrás Vamo fugir, né? Que é melhor Ah, ele é amigo? Ah, é amigo Tô tentando matar o amigo, tá ligado? Calma aí, calma aí Deve ter gente pra cá Ali, ó Ai, ai Vou morrer, vou morrer Morri Que merda Ah, mancada, velho Beleza Uma morte tá bom, né? Onde que dá pra ver as mortes? Ó Três, cinco, um Tá bom Três baixos Cinco eliminações E uma morte minha, né? Tá bom, por enquanto Ó, tô matando meu amigo ali, ó Vou ali ajudar ele Nossa, velho Que red, tá ligado? Alguém ajuda aí, velho Mancada, mano Ó, mancada é isso, hein? Não, não Não, não O carinha tava chegando ali Pô Valeu a intenção aí Vamos lá Vamos ver o que dá pra comprar aqui Eu tô com quanto de dinheiro? Não sei, velho Ah, tô ali Mil e duzentos Beleza Ei, sumiu o bagulho, né? Show Tá, deixa eu ver aqui Aqui que dá pra comprar, né? É... Vamos comprar esse bagulho aqui Que eu quero testar Vamos lá Vamos lá Tem gente pra cá Boa Encarpa Toma Tinha uma pessoa por aqui, velho Não sei se tá aqui Acho que já saiu daqui já Acho que me mataram já Não é, daqui eu acho que não vai vir ninguém Vamos comprar uma bazuquinha Pra ficar legal Nossa, não atingi ninguém, né? Beleza Ah, não, cara Porra, velho Nossa, tá geral ali, velho Caralho Isso é louco Vai, pega aí Pega aí, ó Ali na frente dela, tá lendo Eu não tenho bala de bazuca, não Pô Vamos lá Boa Matei ali o maluco Matei, matei Boa Isso aí, velho Mate esse babaca aí Ai, caralho Ai, caralho Nossa, velho Tem ali o capitão ali, velho Baguio da magia negra, velho Caralho Eita Ah, morri, velho Mata aí, mata esse viado aí Pô, vem alguém aqui me curar, velho Você que tá aí perto aqui, aqui Do lado aqui, velho Pô, ninguém vem, mano Ninguém é brother, tá lendo Eu salvei o cara lá E ninguém me salva, tá lendo Não, deixa vocês, mano Deixa vocês, velho Isso é mancada Muita mancada de vocês, velho Na moral Mas tudo bem, né? A gente aprende A gente aprende se fudendo Tem gente aqui Vamo lá, vamo lá Ó, ali, ó Ah, viado É isso aí, mano Porra Nossa, tem um vindo por aqui Não tem, não? Ou foi impressão minha? Não, foi impressão Era aquele ali mesmo Aê, porra Caralho, morre, viado Porra O maluco não morre, velho Tá usando hack, esse viado Ou, vem me curar aqui Ou ninguém vem me curar, velho Cê é louco Olha, eu fiquei em quarto Cê é louco Ó, maluco 17, 15, 1, velho Porra Pouco viciado, né? Caralho Mas beleza, né? Vamos continuar aí E vamos quitar da partida Porque é isso aí, galera Isso aqui foi a nossa partidinha De Uncharted 4 Uncharted 4 aí Muito bacana Bem legal Vamos dar uma olhada aqui nos equipamentos A gente liberou mais alguma coisa Adicionar arma de fogo Liberamos Eu acho que isso aqui é tipo uma sniper, né? M4 Rifle de semi-automático É tipo uma sniperzinha básica, né? O cara, eu acho que tava com essa daqui, ó Esse maluco é muito viciado, tá ligado? Isso é louco Eu joguei muito pouco Esse multiplayer aqui, velho Mas é isso aí, galera Se vocês quiserem mais um pouquinho de multiplayer Deixe seu like aí, beleza? Pra ajudar na divulgação do vídeo Me sigam no Twitter No arroba Demão Criado Curta a página do Facebook No facebook.com.br Demão Criado E também me siga no Slamp Que é Demão Criado Tudo junto, tudo minuto Vai tá tudo na descrição aí, beleza? Dê uma olhada na descrição Comentem aí Deixe seu like É isso aí Valeu, falou E fui! Fui!